Xipalapala Info, edição 16 de abril. Um médico está a atender aproximadamente 40 mil pessoas no distrito de Angónia, na província de Tete. Este número é três vezes mais do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, o AMS, e muito acima da média nacional, que é de 0,8 médicos para cada 10 mil pessoas, segundo o levantamento mais recente do Ministério da Saúde. Estes dados foram divulgados pela Diretora dos Serviços de Saúde de Angónia, Florinda Paluzzo, em entrevista à Rádio Moçambique. Hepatites matam 3,5 mil pessoas por dia. O número de mortes por hepatites viragem no mundo aumentou de 1,1 milhão em 2019 para 1,3 milhão em 2022. Os dados do Relatório Global de Hepatites 2024, publicado pela Organização Mundial da Saúde, equivalem a aproximadamente 3,5 mil mortes diárias com decorrência da doença, fato que coloca a hepatite como a segunda principal causa de mortalidade por agentes infecciosos no planeta. A hepatite B lidera com folga a mortalidade, representando 83% dos óbitos pela doença registados em 2022, enquanto a hepatite C foi responsável por 17% das mortes. Segundo o Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, não existem números que abranjam todo o país sobre quantas pessoas têm a hepatite B e C, mas acredita-se que cerca de 1,3% das pessoas têm a hepatite C e 8% têm a hepatite B. No âmbito da campanha, o teu voto começa com o recenseamento implementado pela H12N, Media Lab e TV Surdo. Uma família está reunida e vão questionando sobre quem já se recenseou e se descobre que um jovem com deficiência não se recenseou mesmo tendo 18 anos. O familiar que iniciou com a conversa ficou triste com a situação de discriminação e apelou aos pais do jovem com deficiência para que o deixassem se recensear porque têm os mesmos direitos que todos nós de escolher e ser eleito.